No Mineirão, em Belo Horizonte, Cruzeiro e Atlético na primeira partida da decisão do Campeonato Mineiro. Alex Alves cruza, Fábio Júnior toca entre a zaga, 1 a 0 Cruzeiro. Escanteio, a defesa do Atlético bobeia, Fábio Júnior mata no peito e chuta no ângulo, 2 a 0. Cobrança ensaiada de falta, Marcelo levanta para a área, Bruno dá um presente para ele de novo. Fábio Júnior é o terceiro do Cruzeiro. O Atlético diminui, ainda no primeiro tempo, Juninho cruza, Edgar domina e chuta de virada no cantinho. Cruzeiro 3, Atlético 1. Segundo tempo, a zaga do Cruzeiro rebate, Lincoln solta uma bomba de primeira. Final, Cruzeiro 3, Atlético 2. O Cruzeiro joga por um empate na quinta-feira, o Atlético tem que vencer para forçar o terceiro jogo.